A margem do lendário Tietê Uma nova cidade surgiu De toda parte vinha a Romaria Festejar um grande dia E cantar em seu louvor Trazemos nesta avenida colorida Festa do povo e costumes tradicionais Dar ao povo o que é do povo O que fazemos neste carnaval Piraporaê, Piraporaê Bate o ponto negro, quero ouvir o cogemê Piraporaê, Piraporaê Bate o ponto negro, quero ouvir o cogemê Lá no jardim era festa de branco A banda tocava um dobrado As negras gritavam fregões E as moças casadoras procuravam namorados No barracão a raça sambava a noite inteira Batia na bomba, jogava a rasteira Lá no jardim era festa de... Bate o chlorp overlayando a markete Ele é batuqueiro, saninha, ou é cantador Ele é batuqueiro, saninha, ou é cantador Tem branco no samba, tem um provedador Ele é batuqueiro, saninha, ou é cantador Vira fora aí, vira fora aí Bate o bumbo, nego, quero ouvir o boi gemer Bate o bumbo, nego, quero ouvir o boi gemer O palestrano agora pra mim representa muito, que faz lembrar minha mãe A velha trabalhava com a família lá, com o despenteado, Jardim Américas, que era a Seda, Lameda Santos Vinte e cinco, por aí, vinte e cinco, vinte e seis E ela fez uma viagem pra Europa, com uma dessas famílias aí E ela viu um movimento de operário, movimento sindical, aquelas coisas todas E ela gostou da coisa, dá até pra organizar as cozinheiras lá embaixo Quando voltou pra cá, ela pensou em sindicalizar a doméstica, aquelas coisas todas Uma organização em defesa da doméstica Aí tinha lá um barracão velho lá, que guardava lá carruagem, aquelas coisas velhas Aí ela pediu, emprestaram pra ela e mais outras mulheres Aí fundaram o paulistano Não era paulistano da glória Que havia surgido o paulistano lá embaixo Dos bacanas lá embaixo E ela fundou aqui em cima, na cabeceira, o paulistano das cozinheiras Mas, até quarenta e um, por aí, o paulistano deram um clube e tal O Bituxo, Juca, Procurado Manteiga, com associados e tudo E depois, com o tempo, tornou-se uma empresa Empresa dançante e tal E eu, com o Bituxo, Bom Carnavalesco, Sr. Juca, conhecer os carnavais do passado Eu fui juntamente com eles pra lá e fizemos coisas muito bonitas Com o cordão paulistano e com a escola de samba também E justamente, o samba vai bem A rapaziada, as escolas, vem desenvolvendo Vem crescendo Importante, mas Eu tô sentindo com uma coisa Que eles estão esquecendo Do samba A origem A raiz, o pé no chão, aquele samba bonito Que o povo canta junto com as escolas, entende? Faz já um certo tempo que eu não ouço o povo cantar Com uma escola Pegar um samba Logo que a escola entra, cantou as três vezes, sem bateria Quando ela entra na passarela O povo tá cantando junto Então eu tô sentindo falta disso Eles não estão muito preocupados com isso Estão preocupados mais com o visual Com aquelas coisas todas Mas Ele continua crescendo Que gente é essa? Paulistano da Glória Amém?